Olá, eu sou Yato, filho do rock, e sou escritor de canções. Sou eu no espelho, o tempo para, Sou tantos rostos, sou tantas caras, Sinto bem mais, do que é suposto, Está escrito em rugas, pelo meu rosto, O que é que sou, porquê que sou, Quem é que sou, para onde vou, Marcar o tempo, é a minha vez, Mudar o mundo, em português, Mudar o mundo, com os meus porquês, Mudar o mundo, com os meus porquês, Olho agora, o meu retrato, Serei um homem, um louco, sensato, O que é que sou, porquê que sou, Quem é que sou, para onde vou, Marcar o tempo, é a minha vez, Mudar o mundo, em português, Mudar o mundo, com os meus porquês, Mudar o mundo, com os meus porquês, Mudar o mundo, com os meus porquês, Mudar o mundo, com os meus porquês,